Hoje no vídeo de hoje eu vou comentar aqui com todos vocês sobre o update chegar a essa semana. Bom, como todos vocês sabem, rapaziada, não é dúvida pra ninguém, algo aqui que nos interessa mais do que nunca é a chegada aqui do update. E bom, temos a data? É isso que hoje eu vou estar conversando aqui com vocês, basicamente no vídeo de hoje. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo de hoje até o fim, pra vocês se certificarem de compreender tudo também. E óbvio, manda esse vídeo aí pro seu amigo aí que também tá querendo saber sobre a data do update. Bom, vamos lá, vamos aqui direto com o assunto do vídeo, porém, antes, entretanto, todavia e tudo mais aí. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano, então se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim. Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então é isso. E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada. Pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também. Então quem tiver realmente interesse em estar comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não têm ideia, todo mundo que puder fazer essa boa aí vai realmente me ajudar demais. Beleza, rapaziada? Dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo. Bom, vamos lá, vamos aqui direto com o assunto do vídeo, porém, antes, entretanto, todavia e tudo mais aí, vamos estar dando uma checada aqui na loja e logo após vamos estar dando aquele random fruit, não é mesmo? Que é de lei, mano, random fruit e tal, a loja não tá das melhores, de fato, ó. Porém, só antes, aproveitando pra dizer, recentemente e esses dois, três últimos dias, eu venho postado dois vídeos por dia e também, além disso, rapaziada, vem saindo umas snake picks que, óbvio, eu já desvendei a maioria aqui de algumas coisas que tem, assim, que muita gente pode não ter notado. Então, quem tiver interesse em ver minha análise e tudo mais aí, BAFTA tá acessando aí no canal e tá checando, beleza? Enfim, vamos estar lançando o random fruit pra começar aqui com o vídeo de hoje e começamos com o pé errado, porque, pô, Spike, cara, Spike é meio palha. Enfim, rapaziada, vamos lá, vamos conversar aqui, basicamente, sobre a data e como todos nós sabemos, pra começo de conversa, pra data ser verdadeira, ela tem que ter um trailer, tá? Isso aqui eu acho que não é dúvida pra ninguém. Por que que tem que ter o trailer? Porque, normalmente, esse trailer, ele vem um pouquinho antes e já mostra a data e mais coisa aí que a gente não havia visto antes, beleza? E tanto que é confirmado que, sim, vai ter trailer sobre esse próximo update por causa que teve uma fala do Rip Indra onde, nele, ele literalmente disse, rapaziada, que ele tá apenas guardando o melhor do update para o trailer, beleza? Então, tá, a gente já sabe que vai realmente ter trailer, não é dúvida pra ninguém se alguém tinha, agora não tem mais. Porém, recentemente, esses dias por aí, eu não sei ao certo qual dia exatamente, mas acho que foi pela semana passada, vazaram algumas datas aí que dizem ser reais de update. E daí vocês falam, pô, Nen, mas isso daí significa o quê, meus manos? Significa que, de acordo com este perfil, que é um perfil que gente por aí diz que... Porém, vamos lá, vamos lá, rapaziada, vamos lá. Eu não tô muito afim de ficar me exaustando, porque eu já tinha feito um vídeo comentando melhor sobre isso daí. E no vídeo, né, acho que vocês se recordam, não é mesmo? Acho que eu não vou ficar falando muito, mas enfim, o ponto é que, de acordo aí com o vídeo e, óbvio, a data que tá lá e tudo mais, chegaria hoje, sabe? Hoje não, perdão, meu Deus do céu, cara, que se fosse hoje, tava muito bom, mas... Em lógica, de acordo com a imagem que a gente vai ver aqui, que tá com os updates, o update, que é o que a gente quer com o rework da Dragon e tudo mais, chega esta semana. E, enfim, é isso. Vamos ver as datas aqui agora. Bom, pra primeiro de conversa, o print em específico que eu estou conversando é este, como dá pra ver, ó. Fala aqui, ó, Blocks Force Update 23. Daí fala aqui, ó, Dragon Rework, que seria para o dia 20 do set, o rework da Control e o Neo4Z, né? Enfim, ó, como dá pra ver aqui um pouquinho aqui nesta arte, a gente vê aqui um pouquinho da Dragon, da Dragon é difícil, né? Da Dragon e também um pouquinho aqui da Dragon em si no jogo, né? Porém, tem aqui a data que é 20 do set de 2024. Rapaziada, como eu disse, dá pra gente acreditar nessa data que foi postada? Dá. E eu vou explicar o porquê que dá pra acreditar até, mas é difícil acreditar. Primeiro de conversa, hoje apenas é uma terça-feira. pra estar chegando esse update realmente, que seria dia 20, daqui 4 dias, seria um sábado, né? Bom, existe a possibilidade, como eu estou dizendo, realmente de chegar, existe, mano. Porém, pra isso, a gente, na quinta ou na sexta, tem que ter um trailer. Porém, eu acho muito difícil estar chegando exatamente nessa data que está vazada. Por quê? Pra primeiro de conversa, tá num sábado, e isso aí, não que dificulta, porém, é nesse sábado agora. Normalmente, do que eu me lembro dos dois últimos updates, como Kitsune e update 17.3, eu acho, foi dois updates que teve, o update que teve a Mamute e depois o que teve a Kitsune, foi dois updates diferentes, e esses dois updates diferentes teve, tipo, contagem regressiva de três a quatro dias antes, sabe? Antes do trailer ainda. Tipo, teve trailer, daí depois teve contagem regressiva, então eu acho muito difícil porque até então a gente não tem nada disso, beleza? Porém, como eu acabei de explicar, né? Existe a possibilidade de na quinta ou amanhã, talvez, sair o trailer, né? E óbvio aí que, como eu estou falando pra vocês, se sair, o mais provável, tipo, vocês não precisam nem abrir o trailer ou algo assim, provavelmente vocês meio que já podem ter em mente que realmente é pra esse sábado, se realmente sair nessa data, porém, eu acho que não, eu acho que não vai estar saindo nessa data, eu só estou passando porque realmente é uma data que vazou e tudo mais, porém, eu não deixo de passar a minha opinião aqui pra vocês, aí vai de quem quer realmente acreditar, eu não consigo acreditar, enfim, temos aqui a outra data de outro update, que seria o update aí seguinte, né? Que seria para o dia 30, tipo, seria daqui 14 dias, né? Quando está saindo esse vídeo, mano, falar pra você, os caras já prometeram muitos updates seguidos e, sei lá, um update em semana da outra, eu nunca vi eles fazerem, nem mesmo em um mês, assim, eles conseguem fazer direito, então eu acho muito impossível, tá ligado? Tipo, é muito difícil, é muito difícil mesmo, para e pensa comigo, rapaziada? Se vocês lembram principalmente daquela roadmap de 2023, 2023, né? Vocês vão se recordar que era praticamente um update por mês e, sei lá, era três, né? Meio que três updates, cara, a gente só teve dois, tá ligado? Que o terceiro, que era esse daí, né? Com o rework da Dragon, não chegou até hoje, e tipo, sei lá, os dois aí também teve atraso pra cacete, então, eu, né? Eu não consigo realmente acreditar, se vocês conseguirem, pô, vocês são bem inocentes, mano, bem, 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 enfim, complementando, as datas são essas aqui, como dá pra ver, e fala que lá pelo meio de agosto, já teria outro update, cara, impossível, mas enfim, fala que teria outro update, que teria aqui o update com o Novocia, o Novocia realmente, não é de se duvidar, como eu já, cara, cansei de falar, sabe? O Novocia realmente existir não é difícil, porque quando a gente pega pra olhar o mapa, numa visão por cima, numa visão panorâmica, assim, digamos assim, uma visão completa, né, do Novocia 3, a gente vê que só tem espaço pra uma ilha, e no próximo update já vai chegar o evento marítimo, e uma hora vai chegar uma ilha, é inevitável, né, pra gente upar level e tudo mais, então, assim, não vai ter como ter mais ilhas, sabe? se, né, então realmente vai precisar ter uma nova, uma nova dimensão, assim, pra gente poder upar, né, e provavelmente, como eu disse, vai ter o evento marítimo em Nova Ile, então é bem difícil de já ter espaço nesse C3, tá ligado? Nossa, até deu um soco no microfone, mas enfim, era meio que isso aqui. Uou, 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 parado aí, eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo, que obviamente é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho e é isso, bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau! Enfim, essas são minhas opiniões e minhas considerações finais sobre essas datas, provavelmente irei comentar sobre elas novamente. Talvez, não sei, depende, talvez se aumentar o rumor, ter novas informações, algo a mais se concretizar, porém agora atualmente não tenho muito por que comentar. Enfim, o que eu tenho pra dizer inclusive também, rapaziada, basicamente como a gente conseguiu ver, a gente viu tudo que a gente tinha realmente pra estar vendo sobre essas datas e como eu disse, cara, esses perfis de TikTok é muito difícil de acreditar. Até nem digo ironicamente, mas sim, tipo, tá ligado? Na moral, porque para e pensa comigo, mano, eu tenho certeza que o cara que postou essa data, ele nem sequer se esforçou pra pensar é o que parece, né? Porque tipo, ó, o Blocks Roots iria atualizar essa semana, daí meio que daqui uma semana e três dias iria atualizar de novo e daí daqui três a quatro semanas, meio que um mês, é, um mês depois, a gente teria o VitropiDate. Mano, impossível, mano, é impossível, cara, é impossível, eu digo com todas as palavras, mano, é impossível, tipo, é impossível, quem joga isso daqui sabe que é impossível ter tantos updates assim, seguidos, rápido, nessa velocidade, assim, mano, é impossível, quem joga isso daqui mesmo, na moral, sabe que tipo, eu não tô louco de tá falando desse jeito que é tanto impossível assim, todo mundo que joga isso daqui tem um certo tempo sabe, e não é brincadeira, é impossível, cara, nessa velocidade aí que eu tô falando, é impossível, nessa velocidade aí de, em menos de, ó mano, em um mês ter três updates, mano, é impossível, tipo, é impossível, mesmo que realmente nesse terceiro update chegaria apenas o rework, o novo mapa, né, mano, mesmo assim, não acredito, tipo, eu realmente não acredito, eu só acredito vendo, e óbvio que a gente nem vai ver isso aqui porque realmente não vai chegar, tá, e eu falando assim, eu sei que parece muito que eu tô tentando fazer aquela psicologia reversa de ficar falando, tipo, ah, não vai acontecer, não vai acontecer, pra daí quando acontecer eu falo, ah, não acredito, e realmente acontecer, sabe, essas coisas assim, porém, não, se vocês quiserem, eu posso até tentar mudar as palavras, mas, não, difícil, impossível, sabe, tipo, todos os adjetivos aí, dessa seguinte forma, vocês compreendem, né, enfim, o vídeo de hoje era este, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, aproveita, deixa o gosteizão, manda pra mais gente, pra mais gente saber que essas datas aqui, provavelmente eles viram no TikTok, como vocês perceberam, não precisa nem um pouquinho longe, tipo, pra ter um plano mirabolante e ver que é falso, quase que impossível o Bloxworks ter em um mês e duas semanas, três updates, sabe, tipo, em, a gente tá um ano, sem update, e vocês acham mesmo que eles vão demorar isso tudo pra lançar esse mega update que vai vir agora e depois lançar esses dois outros updates, depois, sabe, não coincide, mano, não coincide com o jogo que eu jogo, mano, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, é nóis, valeu, falou, e fui rapaziada, lembrando, redes sociais e grupo do Roblox no Discord na descrição, tchau.